Falar um pouco sobre pesquisa eleitoral, que pesquisa eleitoral hoje é a espinha dorsal de qualquer campanha, seja na proporcional, seja na majoritária. Pesquisa eleitoral hoje são dois métodos de pesquisa. Existe a pesquisa qualitativa, a pesquisa qualitativa é a principal pesquisa hoje na eleição, que é aquela pesquisa que eu vou entender a fundo o eleitor, o que é que o eleitor quer para o próximo prefeito, o próximo vereador. Ela é uma pesquisa para quem não compreende como funciona, são dois métodos de qualitativa, as entrevistas em profundidade e os grupos focais, grupos de discussão. São montados grupos de 10, 12 pessoas, cada grupo vai representar uma faixa social, de idade, e vão discutir os problemas da cidade, desde os problemas até o perfil que eles querem do novo prefeito, do novo vereador. Através disso é que o marketing vai poder trabalhar. Não se faz marketing político sem pesquisa qualitativa, é impossível fazer. Do resto vai ser apenas o axômetro. Após as qualitativas, temos as quantitativas, que são as que os senhores estão mais habituados a consumir, a ler, que são aquelas que trazem os percentuais, quem está à frente, quem está atrás, trazem aquela evolução da campanha. E essa quantitativa vai medir em números, em quantidade, se aquela estratégia que eu tracei através da qualitativa, ela está respondendo, se o eleitor está assimilando, está me preferindo como candidato. O grande segredo dessa eleição é essa pré-campanha que a gente vai trabalhar, que já muitas pessoas estão trabalhando desde janeiro até agora. Então, quem trabalhar, quem entender que essa pré-campanha é fundamental, vai largar na frente. Quando for liberada a questão da propaganda eleitoral, o período é muito curto, eu não consigo levar a mensagem para todo município. Nós temos municípios no Brasil de 2 mil habitantes, até municípios gigantescos, como as metrópoles. A pesquisa vai levantar os desejos, as expectativas desse meu eleitor, que é um eleitor cada vez mais exigente. Eu estava vendo alguns relatórios que fizemos em cinco capitais, Igor, e 76% dos eleitores não sabem dizer quem são os candidatos a prefeito. Então, você leva a crer como está o discreto na classe política, infelizmente. Então, cada vez que você, quanto mais você se aproxima desse eleitor, falando o que o eleitor quer ouvir, sintonizado do seu discurso, sua comunicação no que ele quer, mais você vai chamar a atenção para ele, que hoje a eleição não é a primeira pauta, a primeira pauta é o que está aflingindo mais a crise econômica, seja a questão de água, de esgoto, de segurança, enfim. Então, eu levanto esses desejos. A comunicação, seja ela via comunicação impressa, comunicação de conceito, as redes sociais, elas precisam dessa informação que a pesquisa está trazendo. Para quê? Para que possa ser gerado o convencimento desse eleitor em lhe preferir como candidato. Em pesquisa de pré-campanha, que é o momento que estamos, normalmente se investiga as expectativas e as prioridades. O que é que o meu eleitor quer para a minha cidade? O que é que o eleitor tem de problema que eu posso realmente solucionar aquilo que for de competência da minha esfera de disputa, seja municipal, estadual e federal? Quais são meus pontos positivos e quais são os meus pontos negativos dos meus adversários? Como é que eu vou desconstruir meu adversário? Como é que eu vou construir a minha candidatura? Qual é o grau de definição do voto hoje? O voto hoje, o eleitor está realmente convencido que não vai mais mudar o voto ou ele pode mudar daqui para o dia da eleição? Isso é muito importante, porque eu vou mostrar aqui alguns cruzamentos, que determinado candidato, a maioria dos eleitores deles ainda pode mudar o voto daqui para a eleição e eu vou tentar atrair a atenção desse eleitor. Eu vou medir o potencial e a preferência do voto, que é o mais convencional hoje, avaliar a imagem e posicionamento de todos os candidatos, eu vou testar cenários e aí são cidades que, por exemplo, o cenário ainda não está definido, tem 8, 10 pré-candidatos, mas eu sei que na reta final vão ficar 2 ou 3, eu preciso testar para saber quem são os candidatos mais fortes para poder acontecer os acordos e as junções políticas. As transferências de votos, prefeitos que não vão para a reeleição vão apresentar candidatos ou deputados que têm uma base consolidada nesse município, eles têm um potencial de transferência e eu preciso também medir se vota no candidato nele. avaliar as gestões estadual, municipal e federal, reforçar que a pesquisa é o pilar fundamental de uma eleição. Então, quem vai ser candidato, principalmente a prefeito, e aí eu abro uma pergunta aqui, quem aqui é pré-candidato a prefeito aqui no Rio de Janeiro? Mais alguém? Então, a pesquisa é o pilar fundamental. Eu não tenho como partir, não tenho como dar a largada da minha campanha sem a pesquisa, sem conhecer meu eleitorado, sem conhecer o eleitorado do meu adversário. Mas ela vai nortear o planejamento da campanha, como vai funcionar todo esse planejamento da campanha, toda a estratégia eleitoral, como é que ela vai poder fazer, e vai me resultar no convencimento do eleitor. Eu vim de uma cidade agora que nós fizemos em Goiás, uma pesquisa qualitativa, o prefeito vai para a reeleição e a qualitativa indicou que ele perderia a eleição. Ele está renunciando à candidatura e o deputado que lhe colocou no mandato vai ser o candidato porque é o único que pode ganhar a eleição e foi através de uma qualitativa. E o prefeito hoje lidera as pesquisas quantitativas com sete pontos e está renunciando à candidatura porque é uma derrota anunciada se ele continuar. Porque os pontos fracos que ele tem, se forem explorados, ele vai realmente cair do cavalo, como nós dizemos na parte da política. As pesquisas quantitativas necessárias, pelo menos mensais, quinzenais, vai depender da estrutura da campanha, uma pesquisa qualitativa de pré-campanha, uma de medição de material e cidades que têm guia da avaliação do programa de governo, e aí vai determinar isso também. Aqui é um exemplo bem rápido sobre uma cidade lá de Pernambuco, que nós monitoramos o deputado lá, estadual, e em quatro medições ele pulou de 22% para 40% em média de votos, e nós encontramos o motivo dessa evolução dele e exploramos. Primeiro ponto, identificamos na reta final todos os bairros em que o número de indecisos era alto. Então aqui tinha quatro bairros, todo o foco foi nesses bairros que tinham indecisos, porque é muito mais fácil eu convencer o eleitor indeciso do que convencer o eleitor do meu adversário. Isso é prático. E no segundo ponto, o prefeito da cidade apoiava esse deputado, o prefeito tinha 77% de aprovação, a primeira medida foi ligar a imagem desse gestor a esse deputado como grande parceiro dessas obras. Fizemos um cruzamento da intenção de voto de deputado estadual com a avaliação desse prefeito. Foi que nós descobrimos que 43%, 49% de quem aprovava o prefeito votava no seu candidato. Eu tinha 50% de quem gostava do prefeito fugindo para votar no adversário do prefeito, e a gente não poderia permitir isso. Foi o que fizemos. Lá o Bruno Araújo, que é ministro hoje, é votado, e ligamos a imagem do prefeito, essa é a verdadeira chapa do prefeito Edson, e aí ele conseguiu evoluir. Eu estou fazendo de trás para frente para poder mostrar. Os dois foram majoritários na cidade, acredito que em votações cerca de 16 mil votos, cada um. Para finalizar aqui no módulo final da palestra, eu vou trazer o que tem de mais novo, o que tem de mais importante hoje em pesquisa eleitoral a nível de Brasil. Os trabalhos que nós desempenhamos, todas as entrevistas são coletadas com tablets, aquela história de fazer no papel, com prancheta, aquilo dali já não se usa mais. Todas as entrevistas, elas são gravadas em áudio, pelo próprio aparelho, que vai possibilitar a gente ter uma auditoria, certificar que foi feito aquele trabalho, que o que foi marcado no questionário, ele realmente é fidedigno à verdade. O resultado das pesquisas, que antes demoravam três dias, quatro dias, cinco dias, hoje é em cinco minutos. Quando terminar aquela última entrevista, o resultado já está tabulado, já está pronto. Isso em cidades que existe um acirramento maior, se vai haver um evento naquela localidade, se fizer uma pesquisa de manhã ou de tarde, já tem um resultado para poder falar para o eleitor daquele bairro o que ele realmente tem de problema para convencê-lo. Nós temos a geolocalização daquela residência, como a pesquisa é domiciliar, eu tenho a foto da casa que respondeu àquela entrevista. As entrevistas são domiciliares, existe um pulo aleatório, é uma única pessoa entrevistada, quem se oferece é descartado, então existe todo um critério a ser obedecido. Aqui é uma situação real, da cidade de Petrolina, a cidade de 330 mil habitantes, aquela anterior tem 100 mil. Aqui é todo o georreferenciamento, aqui na parte preta, são a parte da zona rural, que vai chegando na cidade, aqui eu já tenho o detalhamento do primeiro dia dessa coleta, aqui eu já tenho o detalhamento desse bairro, e vejo as ruas que foram feitas. Aí essa entrevista aqui foi a 416, foi realizada dia 6 de março, ela durou 4 minutos, e se eu quiser, por exemplo, ouvir o áudio dessa entrevista, eu vou e clico no... dá uma clicada no fone, por gentileza, bem rapidinho. E aí todas as entrevistas eu tenho um áudio para poder auditar, e por último eu tenho a foto daquela casa específica que respondeu aquela pesquisa, e assim eu tenho de todas, de todas as residências, para poder fazer essa auditoria. Para fechar que a fome está batendo, é só reforçar, pessoal, a questão da importância das pesquisas nessa frase da arte da guerra. Conheça seu inimigo e a si mesmo, e você obterá a vitória sem qualquer perigo. Agora conheça o terreno e as condições da natureza, e você será sempre vitorioso. Então quem parte de uma estrutura profissional, de pesquisa, de marketing, de monitoramento, com um bom candidato, com propostas, ele pode até perder uma eleição, mas vai deixar seu legado, e nas que virão, será vitorioso com certeza. Eu agradeço a vocês a paciência aqui para poder nos escutar, colocar à disposição para o que poder ajudar aqui nas campanhas de vocês, e vamos à vitória, que é o que mais importa nesse ano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí